Caros amigos, bem-vindos à nossa live Língua Portuguesa. É para mim uma grande alegria, honra, um privilégio, poder participar das comemorações do Dia Mundial da Língua Portuguesa. A Unesco, uma agência das Nações Unidas para a Educação, para a Ciência e para a Cultura, designou, então, o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Isto é muito importante. Mais de 50 organizações, especialmente voltadas para a cultura, mas não só, ao redor do mundo, destacaram nesse dia a Língua Portuguesa. Algumas das ações continuam. Também nós tínhamos pensado em fazer esta live no dia 5, mas, como aqueles que tentaram entrar, sabem, momentos antes de entrar ao vivo, tivemos um problema técnico, o que nos obrigou, então, a adiar para hoje. De qualquer maneira, peço desculpa pelo que aconteceu, mas, acima de tudo, um agradecimento. Esta live ficará amanhã ainda disponível no Instagram e depois acessível no YouTube. Assim, aqueles que não puderam assistir, poderão fazer. Um agradecimento também, muito especial, ao Instituto Camões, pelo apoio que nos tem dado na divulgação da cultura portuguesa e, agora, muito especialmente, nesta questão da comemoração da língua portuguesa. Devo confessar para vocês que duas preocupações eu tive que resolver e quais são? Que problemas foram esses? Ao falar de um tema tão rico, tão apaixonante, tão vasto, evidente que uma das coisas foi do que irei falar. Escolha. Porque há muito o que se lhe diga e tudo, cada coisa é mais interessante do que outra. Iremos falar de palavras, de pessoas, de poemas, de ditados, ditos populares. E a nossa língua, muitos dos seus ditos são ligados ao mar. Olha, um deles, quem vai para o mar, prepara-se em terra. É uma boa medida de gestão, sim. Antever o que poderá acontecer, ter uma boa preparação, um bom planejamento, uma boa estratégia para depois, então, se fazer ao mar. Quem vai para o mar, prepara-se em terra. A outra também, nossos avós nos diziam isso. Até hoje é válido. Para aprender a rezar, vai navegar. Sim, é no meio do oceano, na tempestade, quando o vento uivando, levanta aquela onda, um gigante em cima do barquinho, que os joelhos te dobram, acaba a vaidade e a manha. E a alma se eleva, reza. E no meio daquela angústia e do parrote, reza com fervor. Para aprender a rezar, vai navegar. Então, tem coisas deliciosas assim. E tive que ter cuidado, vim fazer uma seleção, espero que vocês gostem. Temos uma língua realmente riquíssima. Uma língua que une. E nesse unir, ali tem o carinho e a ternura de África. Palavras como bumbum, os diminutivos, beto, tetê. Isso tem dessas ramas africanas que suavizaram assim a nossa língua. Li uma vez e gostei, é como se tivessem arrancado as espinhas, como fazem na cozinha. E assim, então, a ternura, cafuné, caçula, são palavras de origem africana. Também, os índios nos ajudaram a enriquecer o idioma. Carioca, você gosta dos cariocas? Carioca é uma palavra indígena, não é? Olha, também pipoca. Se gosta de uma pipoca, essa palavra também nos vem de nossos avós indígenas. Mas iremos falar de outras raízes. Por outro lado, também o português contribuiu, e muito. À medida que as caravelas avançavam, o português ia sendo falado primeiro na Europa, depois na Europa e na África, depois na Europa, na África e na América, depois na Europa, na África e na América e na Ásia. A primeira língua falada em quatro continentes. E enriquecendo muito... Olha, o japonês. O japonês, no seu vocabulário, deve muito à língua portuguesa. Segundo alguns, chegaram a ter quatro mil palavras portuguesas. Hoje ainda usam umas trezentas ou quatrocentas. Como é que o japonês diz copo? Copo. Como é que ele diz capa? Capa. Como é que ele diz capitão? Capitã. Como é que ele diz pão e pano? E até a comida tempura, tanto o nome quanto a comida, eles realmente descobriram isso com os portugueses. Nós também herdámos algumas. Por exemplo, biombo. Biombo é uma palavra japonesa que nós usamos muito. Ainda por cima, foram os biombos que transmitiram muito do que os japoneses sentiam com a chegada dos portugueses. Os portugueses foram o primeiro povo ocidental que as conheceram. E até hoje, nas escolas do Japão, se fala da importância dessa chegada, sobretudo com a espingada. Porque isso contribuiu para a união do Japão. Uma outra palavra, claro, quem gosta de judô, karatê, são palavras japonesas que nós... Que enriqueceram também no português. Mas nós chegaram a ter realmente quase 4 mil palavras. Então pode surpreender alguns, mas assim era. E tudo isso foi dando riqueza e beleza à nossa louva. O outro problema, digamos que eu tive que resolver, é que quando a gente fala do que gosta, não olha para o relógio. E eu vou me obrigar a ter esse cuidado. Então dividi a nossa live em 4 partes. Coloquei o tempinho de cada uma para que tenha realmente uma referência. E ao cabo de uma hora, possa falar pelo menos aquilo em que eu separei. Porque muito mais haverá dizer. E certamente, se vocês gostarem, e assim espero, faremos outras lives falando desta nossa rica língua. Agora, alguns números que mostram a envergadura desta língua. O potencial que tem. E sobretudo, agora ajudando os jovens a olhar para o futuro. A língua portuguesa é hoje falada por 260 milhões de pessoas. Em todos os continentes. É a língua mais falada no hemisfério sul. Isso, em grande parte, graças ao Brasil. E é uma das línguas mais faladas na internet. Onde, até no campo da ciência, ela começa a ser usada. E deve ser um fator de desenvolvimento. Vejam. Segundo os estudos, daqui a 50 anos, nem isso. Por volta de 2050, serão 350 milhões de pessoas falando a língua portuguesa. E no final do século, a previsão é que meio bilhão, 500 milhões de pessoas falarão a língua portuguesa. Então, isto economicamente é também um dado muito importante. E por isso, muitos jovens que não falam a língua materna não sendo português, estão se inscrevendo. Porque as zonas principais de desenvolvimento, o Brasil, a África, a Angola, mas também ligado ao turismo, outros países da expressão portuguesa, nós temos oito países que faziam a CPLP e agora mais um veio a Guiné Equatorial. Então, nove países de expressão portuguesa e, na maioria deles, haverá uma grande expansão. Tanto demográfica, o número de pessoas vai aumentar, consequentemente, o número de pessoas que falam português, mas também economicamente. Por isso, o interesse em muitos jovens, no estrangeiro, que querem aprender o português. Uma ajuda que nos é dada vem pela música. Música brasileira, música angolana, cabo-finaldia, enfim. O ritmo também faz parte da nossa língua. E eles gostam e querem aprender. Não só para saber a letra, mas também conhecer a cultura dessa gente que canta assim, que é desse jeito. Então, estão aumentando os cursos, tanto nos Estados Unidos quanto na China e em outros países. Mas a língua portuguesa está sendo realmente muito procurada, visando, então, economicamente, um imenso potencial, mas também pelo jeito de sentir e de ser ligado à cultura, à música, interessa a muitos jovens. Dois aspectos que eu gosto de destacar em relação à língua portuguesa. Que a Gílio Ferreira diz, da minha língua vê-se o mar. E é uma verdade. Todos os países que falam português são banhados pelo mar. O mar é o nosso cordão militar. Sim. E por isso, imaginem o adeus, a despedida, a alegria do reencontro, a praia que tantas vezes era praia de dor para uns, porque ele não voltou. E de alegria e encanto para outros, pelo abraço, pelo sonho realizado. E tudo isso deu o nosso sulfato, o nosso samba, as serestas. Essa toada, as soldades lá de carro verdes. Então, um grande enriquecimento. Em função deste nosso cordão umbilical, o português é salgando. Mas o mar também o é. Um influenciou o outro. Ó mar salgado. Quanto do teu sal são? Lágrimas. De Portugal. Do mundo da língua portuguesa. Por quê? Mães choraram. Quantas mães choraram. Quantos filhos em vão rezaram. O pai não voltou. Quantas noivas ficaram por casar. Acharam que ele voltaria rico. Foi para a terra das especiarias. Foi para o Brasil. Foi para Angola. Foi para Portugal e agora está voltando. Para a aldeia. E não voltou. Então, Fernando Pessoa diz. E ao imenso e possível oceano. Dizem as quinas que aqui veis, do padrão. Que o mar com o fim será grego ou romano. O mar sem fim é português. Todos nós, no mundo da língua portuguesa, temos cá dentro o mar sem fim. Que nos enche a alma. Em épocas de maré cheia, transborda pelos olhos. Nos adorce e salca a boca. Mas isso faz de nós realmente quem somos. Quando Deus quis que a terra fosse toda uma. Que o mar unisse e já não separasse. Foi um avô nosso. A quem ele escolheu. O infante Dom Henrique. Que com muitos outros. Foram realmente abrindo caminhos no mar. E o mar que antes separava. Passou a unir. Continentes, gentes. Uma riqueza imensa. E nós trouxemos isso para a nossa língua. As nossas palavras são temperadas com o sal. Na boa dose. Se tem um cuidado. Mas é isso mesmo. Morte e vida estão no poder da língua. Iremos falar sobre isso. Mas hoje, especialmente, pensaremos nas palavras graciosas. Palavras de futuro e esperança. Porque foi na língua portuguesa que no terra à vista. Novos mundos ao mundo foram dados. Novas oportunidades. Novas gentes. Novos animais. Novas coisas. Você gosta de uma picanha? Aqui não tinha gado. O que ganha de Angola? Lá veio. Hoje aqui é uma beleza. Não é? E, por outro lado, também. Se em Portugal você gosta de um bacalhau com batata. Portugal nem na Europa tinham batatas. E eram na América. Não é? Enfim, haveria muitas coisas a dizer. Mas, de olho no relógio, eu terei agora que passar para o próximo tema. Mas, neste caso, ainda, algo que eu quero destacar. Então, todos os países que falam português são banhados pelo mar. Nosso cordão umbilical, repito. Mas tem outros pormenor muito interessantes. O português, a língua portuguesa una. Não separa. Não tem dois países no mundo. Não tem dois países falando português encostados um no outro. É uma coisa só. O Brasil faz fronteira com dez países. Quantos falam português? Nenhum. E olha que é um gigante, um continente. É uma coisa só. Angola, grande. E as ilhas do mar? São nove ilhas nos açores. São dez em Cabo Verde. É uma coisa só. Não tem dois países portugueses falando português com fronteira. Não. A lei, coração de mãe, a língua portuguesa una. Não separa. E isso aqui iremos falar mais tarde. É agora, também para nós, uma responsabilidade. Temos essa aventura de fazer com que a língua portuguesa seja realmente um elo de ligação. Comunicar é tornar comum. E nós, seguindo o exemplo dos nossos avós que venceram a distância do mar, temos agora, pela nossa língua, que venceram a distância que nos separa uns dos outros. E assim, também, uma nova terra surgirá. Vamos falar do passado. Mas com os olhos postos no futuro. A nossa língua, falarei mais tarde sobre isso. É uma herança. Mas terá que ser também um legado. Para os nossos filhos. Para os que vêm. Isso me leva, então, agora a esta outra parte, em que iremos falar de palavras, de poemas, de expressões, de pessoas. Eu queria, gostaria, de dar a esta parte um ambiente, olha, me lembrando de quando eu aprendi esta língua materna, que é de todos nós, a língua portuguesa. Foi na Beira Alta, numa aldeia, perto da Serra da Estrela. E ali me lembro que, à volta do fogão de lenha, ou em Minas, ou lá no Nordeste, ou lá no Sul, ou então em África, também nas aldeias, até mesmo na lareira, muitas vezes fiquei. Nós ficávamos ali, nossos pais, os avós, e parece que estou ouvindo o calor que chegava, mas também o estalar da madeira, as cavacas, as talas de madeira que a gente colocava no fogão, e depois o pom, 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 né, daquelas panelas com cozidos fantásticos, um caldo verde maravilhoso, não é? E aquele cheirinho que ia chegando, às vezes da cataplana, para fazer peixe lá, aquilo é uma maravilha, mas também do forno, né? Onde aquele assado era tão bonito, aquele contraste nas, a gente chama, assadeiras pretas e o vermelho do colorau, né? Aquilo, a vontade de bater uma foto, e à medida que a temperatura ia subindo, então, aquele cheirinho vinha. E, enquanto isso, ali, nós ficávamos ouvindo, né? Meu padrinho gostava muito de ler, então, nos contava muitas histórias, meu pai nos ensinava algumas poesias. No inverno, era a panha da azeitona, e, então, levavam, assim, todos de azeitona com as folhas de oliveira, que era preciso separar. E, ali, então, realmente se contavam coisas incríveis, algumas delas eu irei dizer. Vejamos, então, uma expressão que também tem a ver com o Marcos. Andar à toa. Nós dizemos aqui, e é muito comum no mundo da língua portuguesa, andar à toa. Então, onde é que vem essa expressão? Toa é a corda, digamos, o cabo que liga o revocador ao barco. Então, o revocador vai puxando e o barco vai à toa, isto é, sem lenda, sem direção, vai acompanhando para onde o levarem. Daí vem a expressão andar à toa. Então, nós, mais uma vez, a nossa ligação com o Marcos. Uma outra expressão muito comum aqui no Brasil, o conto do vicário. Caiu no conto do vicário. Onde é que vem o que está na raiz? Bom, interessante. Veio uma imagem de uma santa de Portugal, e aqui duas paróquias estavam interessadas. Mas era só uma imagem, como fazer, que paróquia, escolher. Então, um vigário sugeriu, olha, colocamos a imagem em cima de um burrinho, e soltamos o burrinho. E para onde o burrinho for, bom, é a paróquia escolhida. A ideia é boa, e se pensarmos bem, Jesus entrou em Jerusalém, acabava num burrinho, algo humilde, mas restivo. Muito bem, então, ok. Concordaram, lá puseram. Então, a imagem, soltaram o burrinho, e o burrinho, tec, 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 e lá foi. Pronto, está bem. Só que, tempo depois, ficou sabendo que o burro era do vigário. Na verdade, o burrinho foi empregado. Então, todo mundo caiu no ponto do vigário. E isso traduz justamente quando alguém se deixa enganar, cai no ponto do vigário. Tem muitas dessas expressões. Mas, vou dizer uma que tem a ver com a nossa história. Inês é morta. É quando... Cheguei para pegar o trem, olha lá embaixo. Agora Inês é morta. Não dá mais. Aí eu também quero, olha... Fechou. Inês é morta. Então, quando... Não adianta mais. Agora, onde é que vem essa Inês? Eu diria que aqueles que são jovens há mais tempo. Se lembram e sabem. Mas, talvez, os mais jovens, jovens há pouco tempo, não saibam quem é esta Inês. Então, esta expressão, Inês é morta, esta Inês é Inês de Castro, uma dama galega, linda, que veio acompanhando a futura rainha que iria casar com Dom Pedro, Dom Pedro I de Portugal. e o Dom Pedro se encanta pela Inês. Levou ela para Coimbra e a colocou num palácio. Olha, eu estudei no Liceu Dom Duarte, que era do outro lado da rua, e a colocou na chamada, hoje, Quinta das Lágrimas. Ali tinha uma fonte em que Camões chama a fonte dos amores, onde Dom Pedro se encontrava com Dom Inês. Mas, por intrigas, na corte assassinaram Inês. O rei Dom Pedro ficou, na altura ainda não era rei, o príncipe ficou tresloucado, não descansou enquanto não vingou a sua Inês e conseguiu, até de uma maneira relativamente cruel, mas fez justiça. E, quando mais tarde, na corte lhe pediram uma rainha, ele diz, mas tem uma rainha. Mas quem? Isolou Inês. E todos disseram, mas Inês é morta? Morta para eles, não para o rei. Dizem que o amor é mais forte do que a morte. E ele, segundo a lenda, mandou exumar, tirar o corpo de Inês, sentar no trono e obrigar todo mundo a prestar para a salvagem. Camões, com os Lusíadas, depois de começar, dizendo, Estavas, linda Inês, posta em sossego, esse engano de alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito. Depois ele diz, a mísera e mesquinha que depois de morta foi rainha. E olha que coisa, Dom Pedro mandou fazer dois túmulos belíssimos. Normalmente, o túmulo do rei e da rainha estão paralelos um ao outro. Principalmente é assim, mas não para Dom Pedro. Ele mandou lá em Alcobaça fazer dois túmulos, mas de frente um para o outro. E para quê? Para que na ressurreição, ao ser que a primeira pessoa que o outro vai ver seja o seu amor, a sua amada. São coisas da língua portuguesa. Shakespeare para fazer algo semelhante, tem que usar de boa imaginação e tal. Aqui é a nossa história. Isso passa para nós. está no nosso DNA. Entende? Então, num lado a mão, a espada, quando é preciso lutar, lá vamos, mas no outro descarrões a pena. E assim é. Temos o coração que bate tanto na valentia quanto na ternura. Uma outra expressão, aliás, isso agora me fez pensar também nas palavras, mas ainda uma expressão que também tem a ver com o mate. ficar a ver navios. Há duas orientações. Uma se refere a Janot, o general de Bonaparte, que, no que veio para prender a família real, Dom João VI, que já estava nas naus e carvelas vindo para o Brasil. então, dizem que lá do alto, Junot, tudo que viu, foram os barcos se afastando, agora do rei vindo para o Brasil, Junot ficou a ver navios. Uma outra expressão, ligada também aos franceses, e olha que eu gosto muito deles, eu morei 15 anos em França e meus filhos nasceram lá, mas, a expressão a grande e a francesa. E por quê? Justamente em Lisboa eles andavam todos engalanados como se estivessem indo para uma grande soirée, então, daí também a expressão a grande e a francesa. Vamos pensar agora em uma palavra tão nossa, vocês já estão imaginando qual seja, que é a palavra saudade. Muitas vezes sentimos dificuldade em explicar a alguém que não sente tudo o que envolve a palavra saudade. Muitas vezes nos aproximamos quando falamos de nostalgia. Mas qual é a grande diferença entre nostalgia e saudade? Nostalgia vem do grego nostos e algia. Nostos é o princípio, é o princípio, algia é dor. Então, a nostalgia é uma lembrança que causa dor. Como é que surgiu essa palavra? Na guerra, quando aputavam um membro, era comum o soldado se queixar que o braço que não tinha coçava ou a perna que não tinha machucava. Então, o médico chamou a isso de nostalgia. Já a saudade é outra coisa. na verdade, saudade é um verbo que se conjuga no futuro do passado. Fica difícil de explicar isso. Como? Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quer, o homem sonha, sem saudade. E algo que o empurra àqueles que ficavam no meio do mar. Era um empurrão para os demais voltarem para o barco até cumprir a missão. Então, a saudade não é apenas algo contemplativo e ali ficamos nessa inércia. Não! Ela também nos lembra a missão. E quando missão e propósito são determinantes, é o destino que coincide. Ali, propósito e destino é a mesma coisa. Não é? As circunstâncias podem ser adversas, mas quando a essência, a alma, é poderosa, diz que o universo se curva. para que a coisa aconteça. Deus quer, o homem sonha. Diz-se um dia a Jeová, vai Colombo, abra a cortina da minha interna oficina, tira a América de lá, diz Castro Alves. E assim aconteceu. E Colombo lá foi e descobriu a América. Então, temos que sentir isso. No nosso DNA, a dificuldade faz parte do processo. Mas é como um diamante que precisa de ser refinado para brilhar, para deixar brilhar a luz. O mundo da língua portuguesa tem no seu histórico grandes dificuldades, imensas. Com Vasco da Gama, dois terços dos homens que saíram lá ficados. Na volta ao mundo, estamos fazendo 500 anos da primeira volta ao mundo. é esse ano, 1520, que Fernando Magalhães, que saiu da Espanha em cinco barcos com 240 homens, vai encontrar finalmente a passagem que eu dizia que existia, mas pelo mundo chamava ele de maluco, que era a passagem que ligou o Atlântico para o novo oceano. no dia 28 de novembro desse ano, 1520, há 500 anos, então, capitão, capitão, chamam ele, olha, e à frente dele, aquele mar azul, calmo, emociona, se emociona, palma, salva de canhões, reúne todos e diz, senhores, navegamos agora em águas que ninguém navegou, para que sempre encontremos este mar calmo como esta manhã, eu chamo-te pacífico, e assim batizou o maior oceano da Terra. Isso tem que ser ensinado nas nossas escolas, quando olha para o mapa do mundo, cita-se orgulhoso, não foi fácil, mas realmente moldamos as chaves do mundo, a que outros chamaram o seu, mas quem mergulhou no fundo do sol e o ex foi eu, e quando eu digo eu, é todos nós, o mundo da língua portuguesa. Ok, fico feliz com isso, mas sim para a responsabilidade, porque agora temos que, novamente, vencer a distância e nos separarmos dos outros. Sinta-se com essa missão. Bom, então eu espero que, numa outra ocasião, eu farei uma live sobre isso, à medida que nos aproximarmos, então, da passagem, do estreito que leva o nome de Magalhães, estreito de Magalhães, a gente volta a relembrar estes momentos, realmente impressionantes, da nossa história e que foram salgando a nossa língua, temperando-a, tanto com ternura, quanto também com bravura. Bom, duas ou três expressões ainda aí, agora mais citadas do que de olho no relógio. Não, vamos ver, não há bons ventos para quem não sabe para onde vai. E assim é, se não, ficamos andando à deriva e assim não se chega a lugar algum. também estamos todos no mesmo barco. Isso significa que estamos juntos e remando na mesma direção, porque muitas vezes, até nas empresas, estamos no mesmo barco, mas cada um puxando para o seu lado. Não. Eu gosto quando, muitas vezes, peço, olha, fecho os olhos, levante o braço e aponte para o norte. E as pessoas, aí eu disse, agora mantenha o braço e abra os olhos. Não, não. Um diz, que é para aqui, outro para aqui, outro para cima, outro para lá para trás, e diga assim, olha, eu também não sei, mas tem um instrumentozinho que diz isso. Aí pegou a bolsa. Mas o que eu quero dizer? Há momentos, em família, em sociedade, nas empresas, em que tem-se definido uma estratégia. Então diga o que pensa. Eu acho que é isso, isso, isso. O outro também, não, eu acho que é assim, é assim, é assim. Ok, dê sua opinião. Mas uma vez que foi tomada a decisão, é por aqui, agora é remar junto. E torcer para dar certo. Não é torcer para dar errado, para poder dizer, eu não falei, eu já sabia. Nada disso. Chegamos todos. E olha aqui, termino esta parte, com isso, que é atualíssimo, e vale para tudo. Não podemos dirigir o vento, mas podemos ajustar as velas. E foi isso que as fizeram. Quando o vento era contrário, o que fazer? Arrancar, desistir. Não! Reagindo, interagindo, eles desenvolveram uma vela latina, triangular, que permite bolinar e avançar contra o vento, prosseguir. Não podemos dirigir o vento, mas podemos ajustar as velas. E assim fizeram. E aqui chegaram. Estou no horário. Agora vamos entrar numa parte. Ai, como foi difícil para mim. Irei, então, agora, falar de poetas, de poesia. E realmente o que escolher? Bom, lembrando ainda aquele recanto lá na Veira Alta, à volta do fogão, muitas vezes a lição que nos era dada usavam um poeta, um escritor. e eu gostava particularmente das lições do poeta Leixo. Por quê? É uma pessoa simples, um repentista. Um dia, ele foi receber um prêmio, segundo o conto, e ele não estava vestido como a grande maioria achou, que numa ocasião daquelas, mais solene e tal, ele deveria estar. E ele, então, se apresenta e diz, sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que não parecendo o que são, são aquilo que eu pareço. Claro, um aplauso imenso. E pronto, ele já ganhou todo mundo. Não é? É isso mesmo. Cuidado com as aparências. Aí lá vinha, sobretudo a mãe, muito ligada na Bíblia. Então, olha, quem vê caras não vê corações. Olha aí o poeta, o poeta não desta vez, é o profeta. Muitas vezes a voz do poeta é a voz do profeta, né? Quando olhou, eu disse, não, o modo de Deus ver, não é o exterior, é lá dentro. Agora, um outro ensino do poeta Leixo, e extremamente atual, vamos compreender por quê. Ele disse assim, para que a mentira seja aceite e atinja a profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E numa época de fake news, é bom se lembrar disso. Que aquela misturazinha, aquele pozinho de verdade, não engane você e pegue realmente a grande mentira pelo pouco de verdade que tem, só para iludir. Para que a mentira seja aceite e atinja a profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E hoje, infelizmente, e nessas fake news, o pessoal sabe fazer isso e nos engana. Então, aprendamos essas lições e não dar logo crédito à primeira coisa que a gente vê ou lê, mas sendo reflexivo. Agora, falando da língua portuguesa, alguém me escreveu, Tony, você tem que dizer o poema do Olavo Bilac, que é a língua portuguesa. E realmente, agradeço, porque tem que dizer mesmo, e vou fazer com prazer, o modo como ele fala da nossa língua e o que ele destaca. Chama, e essa expressão ficou famosa, última flor do lácio. E ele diz, última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura. diz, desculpa, estão me fazendo sinal? Não, não, é isso mesmo. Bom, então, é porque vocês irão ver, daqui a um pouquinho, eu pedi, olha, quando eu começar com a poesia, preste atenção, porque alguns eu agradeciam o fundinho musical. Mas esse daqui é mais descritivo, então, vamos lá. Desculpa, mas também não estamos à vontade, de repente pode até aqui a minha netinha, que tem três meses, dar aí um oi para todos, ou um dos gatinhos também resolver se expressar, mas vamos continuar. Nesse bonito coema, então, última flor do lácio, inculta e bela, és a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na gangue é impura, a bruta mina entre o cascário e o velho. Há muito assim, desconhecida, obscura, tuba de alto glangor, lhe era singela, tens o tron e o silvo da procela, e o arrolo da saudade e da ternura. Amo, teu vício agreste e teu aroma de virgem selvas, de oceano largo. Amo, podem exaltar a procela no meio da tempestade e nos ajudar a vencer a tempestade, mas também esse arrolo da saudade e da ternura. Temos uma língua rica em vogais que dão musicalidade, não é? E sabemos que a parte africana nos ajudou a adoçar, não é? vejam, as vogais, línguas, uma língua aberta, basta uma vogal para expressar sentimentos, ó, é, iiii, estão vendo? Então, sabendo usar isso, podemos, realmente uma coisa é sorrir, outra é rir, outra é gargalhar, uma coisa é pedir, outra é solicitar, outra é suplicar, façamos bom uso. Temos uma língua realmente cheia de perfumes, de música, de encanto. Gostaria agora de dizer, então, um poema que realmente me lembra essa aldeia. Ao pé da serra, caí muitas vezes a neve no inverno, e esse poema de Augusto Gil que nasceu e viveu e morreu ali numa cidade perto de onde eu nasci, que é guarda, eu nasci mais para os lados de Viseu, mas ele nasceu na guarda. E ele, então, escreveu este bonito poema, aqui sim, vou pedir um fundinho musical, por favor, e olha, vou viajar nos bons anos lá para a beira alta. Nesse poema, então, Balada da Neve. Ah, obrigado. Batem leve, levemente, como quem chama por mim. Será chuva? Será gente? Gente, não é, certamente, a chuva não bate assim. É talvez a ventania, mas há pouco, pouco chinho, nem uma agulha bolia na quieta melancolia dos pinheiros do caminho. Quem bate assim, levemente, com tão estranha leveza, que mal se ouve, mal se sente. Não é chuva, nem é gente, nem é vento, com certeza. Foi verde, a neve caía do azul cinzento do céu. Branca e leve, branca e fria, há quanto tempo a não via, e que saudades, Deus meu. Olha, através da vitraça, pôs tudo da cor do linho. Passa gente, e quando passa, os passos imprimi traça na brancura do caminho. Fico olhando os traços da pobre gente que avança, quando o noto por entre os mais, os passos miniaturais de uns pezinhos de criança, e descalcinhos, enduridos, a neve, deixa ainda vê-los, primeiro bem definidos, depois em sucos compridos, porque não podia erguer. E quem é pecador sofre atormentos, em um fim, mas as crianças, senhores, por que lhes dás tanta dor? Por que padecem assim? E uma infinita tristeza, uma funda turbação entra em mim, fica em mim presa, vai na natureza e cai em meu coração. Augusto Gio. E assim era, então, éramos levados a compartilhados. Infelizmente, hoje, muitas crianças continuam descalças na neve, no sentido próprio e figurado. Muitas vezes, as crianças não têm o que deveriam, nem para comer, nem para calçar. Que realmente, o mundo da língua portuguesa se empenhe e dê um exemplo para que isso não aconteça. sejamos generosos no compartilhados. Que não haja mais necessidade, que a balada da neve possa mudar, agora com a alegria de ver que cada um não é, tem o que necessita para ter uma vida digna e capaz, especialmente as crianças. Olha um pensamento que tem 2.500 anos, e hoje não é loja, e que diz assim, vem lá do Oriente, semeia arroz e semeia flores. Arroz para poder viver, flores para ter uma razão de viver. Confúcio disse isso. Sim, lembra que Jesus falou que nem só pão vivo homem. Precisamos de arroz, de pão para barriga, tem que trabalhar para comer, mas a razão de viver tem que estar acima dos tomas. Não é só viver para comer, é olhar também à sua volta e ver o que podemos fazer. Levantar os olhos e ver, nós podemos criar, compartilhar, aí sim. Também Confúcio dizia, você faz planos para ver, daqui a um ano ou dois, então plante arroz, também arroz. Ora, faz planos para daqui a 5 ou 10 anos, plante uma árvore. Ora, você faz planos para futuro, para daqui a 50, 100 anos, eduque as crianças. Sim, elas não andem mais de pés descalços na neve. Agora, e já que falei em crianças, gostaria de dizer um poema de um poeta brasileiro, Casimiro de Abreu, mas também muito ligado a Portugal, que se chama justamente Oito Anos, Meus Oito Anos. Ele é um pouquinho mais longo, mas eu acho, ouvi o Paulo Otrano dizer assim, olha, quando o Paulo Otrano já tinha 80 e poucos anos, eu disse, eu acho que se eu agora dissesse esse poema, eu diria da seguinte maneira, então vou, inspirado nele, dizer esse poema. Também aqui, eu agora pediria um fundinho musical, O Noturno, penso eu, poderia cair bem, e vamos lá, então, pensar no Casimiro de Abreu, e eu, penso lá na minha aldeia, Vale de Madeiros, lá na Vera Alta, e aquele fogão, e agora a comida, então, cheia realmente de calor e de sabores, e a ternura do pai, se diz, não é o poema, vou dizer, mas é que, é tão bom ser pequenino, ter pai, ter mãe, ter avós, ter confiança no destino, e ter quem gosta de nós, e assim é, crescemos assim, mas, vamos então para o poema, estou assim olhando, e assim, vamos ter um fundinho musical, senão, pode ser outro, mas, me lembrei daquele noturno, porque eu acho que, fiquei tão, não, bom, então, ainda assim, vou dizer, vamos, oh, meu filho, Chopin, pode ser? Sim. Se não, venha outro, está bom, estamos, à vontade, não é? Obrigado, é, isso me faz lembrar mais, a minha casa, olha que bonito, não é? São os sensíveis, certamente, a música, e, meus oito anos, casinha de japonês, ai, que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos, não trazem manos, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjados, ó, dias da minha infância, ó, meu céu de primavera, que doce a vida não era, nessa risa, minha manhã, em vez das mágoas de agora, tinha nessas, delícias, de minha mãe, as carícias, e beijos, de minha irmã, livre, filho das montanhas, e eu ia bem satisfeito, camisa aberta, o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis, naqueles dias ditosos, eu via, colher pitangas, trepava, pegar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as avermarias, achava o céu sempre lindo, e adormecia sorrindo, e despertava a cantar-te, oh, que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância, querida, que os anos vão trazer mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das mananeiras, debaixo dos laranjais. Falando em laranjais, meu pai fez isso, ele mandou num terreno perto da escola, plantar laranjas, não era muito comum, naquela época, e muitas vezes com os nossos, com os meus amigos, a gente saía da escola, e quando as laranjas estavam maduras, íamos para lá, muitas vezes, oh, menino, não faça isso e tal, mas eu lá ia com os amigos e a gente, à sombra dos laranjais, comia aquelas laranjas, se divertia, ai, que saudades que eu tenho, na aurora da minha vida. Bom, agora, vamos mudar de continente, vamos até Cabo Verde, porque, se me dão licença, eu gostei, e acho que isso também é tão nosso, é tão ligado à língua portuguesa, somos um povo de poetas, sim, olha, dizem que poesia não serve para coisa nenhuma, a não ser para o essencial, e a verdade, é quando queremos ir além da aparência, tocar a essência, que a beleza singela do poema, o encanto do era uma vez, nos ajudou a melhor compreender, sentir e agir, que é o que se pretende. Então, vou dizer aqui, do poeta Armênio Vieira Cabo Verde, que foi prévio no Camões, ele começa dizendo que o poeta é um fingidor, é verdade, Fernando Pessoa disse isso, mas depois, olha que interessante, ele diz que o poeta é um pedreiro, muito lido, calceteiro dolorido, cujas pedras são pedaços, que ele arranca dos penhascos, de uma alma nua e sua, e da alma de outros poetas. Temos que saborear, o ouvido saboreia, e nós, o saborear aqui, é também acalentar a alma, é elevar o espírito. O poeta é um pedreiro, calceteiro dolorido, sem pedras, que ele arranca da alma, sua e dos poetas, e do povo, e de todos nós. Mas é assim que muitas vezes, se pavimenta a estrada, o caminho que nos leva à vida. Também de Cabo Verde, agora o poeta Ovidio Martins, diz, e olha, isso aqui, qualquer um de nós podia dizer isso, lá em Timóteo, temos que tirar o chapéu para os timorenses, porque o que eles votaram, para que continuassem tendo, a língua portuguesa, como seu idioma, não foi fácil. O Brasil ajudou muito nisso. Portugal também, e certamente o apoio dos demais. Eles fizeram tudo isso, mas da mesma maneira em São Tomé e Príncipe, da mesma maneira em Moçambique, Angola, e é isso que nos enriquece. Até ainda lá em Macau, tem alguns com esse sentido, e que no DNA, na Malásia, 15 mil ainda falam, como na época que nós falamos aqui de Camões, e prezam isso. E a diáspora, então as comunidades portuguesas, estão espalhadas literalmente por todo mundo, reforçadas, claro, agora, com as comunidades brasileiras, também, imensas, e assim levando esses nossos pedaços, a nossa alma, pelo mundo repartida. Mas, digam lá, se, o que aqui o ouvido vai dizer, se a gente não se identifica. Identifica? Bom, mas enfim, eu vou dar a resposta, vou ler o que ele diz. Ele diz, morremos e ressuscitamos todos os anos. Para desespero dos que nos impedem a caminhada, teimosamente continuamos de pé. Para desespero dos que nos impedem a caminhada, teimosamente, pá, ficamos de pé. Não cedemos facilmente às dificuldades. Só assim, se dá novos mundos ao mundo. Nascer com navegação, saíram 240 homens, três anos depois, voltaram os oito. No purão da nau vitória, o primeiro barco, a dar a volta ao mundo, uma fortuna, cheia de especiarias. Mas a maior riqueza para a humanidade, era o que aqui os dezoito homens, tinham para contar. O que eles iam revelar, a face escondida da terra. Não foi fácil. Mas valeu a pena? Todo mundo deve responder e agradecer. Valeu mesmo. Tudo mudou na terra. A ideia que se tinha, de que a terra abraçava o mar, sumiu. Não é como o Mediterrâneo. O oceano é quem abraça a terra. E sabendo navegar, podemos ir para qualquer lugar. Sim. O poema, a malta das naus, ele termina dizendo, o meu sabor é diferente. O meu sabor é diferente. Prova-me. Saiba-me a sal. Não se nasce impunemente, nas praias de Portugal. Este é o Portugal. Não é só aquele jardim, a ver a mar plantado. É todos esses. Minha pátria é a língua portuguesa. É toda essa pátria, é toda essa pátria feita de muitas pátrias. E em muitos locais. Nós que levamos isso. Querem ver um exemplo? Vimos há pouco que, então, aqueles que impedem a caminhada, temos a mente, continuamos de pé. Vê se isso não lembra o Quintana, que o Mário Quintana disse, também, naquele poeminho, né, do contra, em que ele diz, todos esses que estão atravancando o meu caminho, eles passarão. é o passarinho. Não adianta fazer um muro de pedra para quem tem asas. Ele saberá morar e dali sair. Bom, de olho no relógio, vamos aqui para a nossa parte final. A herança e o legado. Herdemos tudo isso. Somos um povo de poetas. Não menciono todos os outros, mas claro que Padre Antônio Vieira, o embaixador da língua portuguesa, Machado de Assis, hoje mesmo, minha cota em Moçambique, não é? E, já que eu falei tanto de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, que é o presidente de Cabo Verde, é também poeta. E olha como isso e a história se repete. Qual é o dia de Portugal e, provavelmente, da nossa próxima live? 10 de junho. 10 de junho? E que dia é esse? É o dia de uma grande batalha, de um grande rei? Não. 10 de junho? É o dia de Camões. É o dia de um poeta. Olha que coisa. O dia que os portugueses escolheram para ser o seu dia é o dia de um poeta. Não é? Como em Cabo Verde, também o presidente é um poeta. E outros exemplos há. Isso nos mostra esse outro jeito de sentir as coisas. Não é? vou dizer um poema da Cecília Meirelles. Porque é um alerta para estas coisas. Ele diz, no mistério do sem fim equilibra-se um planeta. No planeta, o jardim. No jardim, o canteiro. No canteiro, uma violeta. e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem fim, a asa de uma borboleta. O equilíbrio do planeta depende de ações tão delicadas quanto a asa da borboleta. E o que nós queremos, nós, mundo da língua portuguesa, é criar um efeito para o bem. Pequenas ações, mas de grande significado que derão um exemplo. Um belo resultado. Isso exige cuidados na nossa parte. Já que eu falei em França, vou usar o pequeno príncipe. Quando a raposa disse ao pequeno príncipe a linguagem é fonte do malentendido. É verdade. Temos que ter cuidado. É bom lembrarmos que há um falar e dois entender. Foi isso que eu falo, foi isso que eu disse. Por isso, precisamos usar de empatia, nos colocar no lugar do outro para compreender. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Repito, porque é importante. Nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Tenha cuidado. Olha uma dessas. A primeira fábula que eu aprendi lá na Beira Alta foi a fábula da águia e da coruja e que ilustra bem isso. Então, como é que foi essa fábula? Bom, diz que a águia e a coruja chegaram um acordo para não comer os filhos uma da outra. Então, a águia perguntou à coruja, então como é que são os teus filhos? Para eu não os comer. E a coruja falou, ai, são tão bonitos, tão lindos, tão fofinhos, sabe aqueles olhos neigos? Não tem outros tão bonitos quanto eles. Então, a águia foi embora e a coruja é toda contente, foi buscar comida para os filhos. Alta foi, quando voltou para a linda, meus filhos, meus filhos onde estão? A águia comeu. Foi, a águia, tu disseste que não comete os meus filhos e tu comeste. Não, não, eu não comi nada. Eu saí daqui, encontrei uns pássaros horrorosos, esqueléticos, depenados, olhos bovelhados, todos faiosos. Não são os teus filhos. Disseste que eles eram tão bonitos. E agora eu pergunto, os filhos da coruja, são bonitos ou feios? Depende, lá vai um ditado nosso. Quem feio ama, bonito lhe parece. Vai dizer para a mãe que o filho é feio, vai ter problema de comunicação. então, tínhamos esse cuidado, esse amor. A boa comunicação é falar com o coração. E eu vou terminar a nossa live falando então de amor, esse soneto bonito de Camões, em que mostra as contradições do amor, mas o que dele resulta também. Também aqui pediria um fundinho musical a esse amor. Ah, ótimo. Açores do Mário de Deus. Obrigado. Que lindo. Obrigado. E o soneto, então, mais famoso de Camões, diz, Amor é fogo que arma sem se ver. É uma ferida que dói, não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desafina sem doer. É o não querer mais que vem querer. É um solitário andar por entre agentes. É o nunca contentar-se de contentes. É cuidar quem se ganha em si pelo deles. Não quero estar preso por vontades. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata. Lealdade. Mas como causar por seu favor nos corações humanos amizade se tão contrário em si é o mesmo amor? Ai, amor, amor. e assim homens e mulheres de todas as cores se amaram se deitaram nas praias douradas na savana africana na floresta amazônica e assim foram moldando esculpindo as novas faces dos novos mundos. E nós aqui no mundo da língua portuguesa somos um povo assim generoso e bom. Coração de manhã sempre lugar para mais um. Mas também neste lugar que cada um tenha uma boa oportunidade que também aqui haja pão, ternura, carinho, educação, alimento, felicidade. Sim, que este mundo da língua portuguesa espalhado nos cinco continentes nos dê essa lição de amor. Ainda que eu tenha fé capaz de mover montanhas mas não tiver amor nada só. Ainda que eu tenha realmente de tudo que tem mas não tiver amor nada só. Que o mundo da língua portuguesa nos ajuda realmente. Diz que dentro da própria desgraça há sempre alguém que semeia canções no vento que passa. O mundo está em dificuldades. Sejamos essa candeia que ilumina. Sejamos esse povo que tem uma língua capaz de cantar e anunciar boas novas. Palavras de futuro e esperança. e a todos eu desejo e agradecendo muitas felicidades. Agradeço a vocês pela presença. Ficará então no YouTube. Agradeço mais uma vez ao Instituto Camões. Ah, e gostaria de mostrar para vocês sobretudo os cariocas mas quando vierem aqui esse é o Real Gabinete Português Leitura. Olha que maravilha tem no seu interior. Tem ali alguns tesouros. É a primeira edição dos Lusíadas. Também um livro de 1521 as ordenações manuelinas. Enfim, estando aqui rua Luís Camões número 30 sinceramente vale a pena. penso e assim espero que a próxima live será no dia de Camões 10 do sul. Obrigado a todos muitas felicidades. Boa. Salve. Salve. Calma, espera sair esse negócio. É, tem certeza que diz a gente não quer. tá? Tchau.